Olá, eu sou Melissa Lorange e a minha vida é um eterno aprendizado. Chegou a hora de atualizar um vídeo antigo meu, tragédia número 63, que fala sobre pedidos de desculpas ineficazes. Na época eu usei três situações para falar sobre como pedidos de desculpa às vezes são ineficazes e também são de mau caráter das pessoas que os estão fazendo. Mas a vida é uma caixinha de surpresas e todas elas são muito desagradáveis. A gente acha que é uma tragédia pronta e vem o pessoal e atualiza essa tragédia e faz ela ficar maior ainda. A tragédia é tipo um Digimon, um vírus, ele evolui cada vez mais e mais e mais e a gente vai tendo novas tragédias na nossa vida. Então deixa eu te contar a situação. Esse mês, a cineasta e ex-vj da MTV, Marina Persson, resolveu botar no ar um documentário que ela fez numa festa de São Paulo chamada Feijão. Até aí, tudo bem. Se o documentário em questão não fosse recheado de transfobias, não tivesse cheio de preconceitos, não agredisse as pessoas que estão na festa e a dona da festa, e ainda por cima, não tivesse a assinatura das pessoas que estão no documentário de um documento de direito de imagem, que é uma coisa assim que qualquer estudante da PUC sabe que tem que fazer. E aí a comunidade da festa, as frequentadoras, as pessoas que apareceram no vídeo e principalmente a Buba, que é a dona da festa, resolveram ser manifestadas, porque aquilo era um absurdo, que não queriam mais aquele vídeo no ar. Apontaram todas as questões de transfobia, tudo aquilo que estava errado, todos os incômodos que aconteceram durante a gravação, para a diretora e os produtores. E aí, meninos, vem a nossa grande questão do vídeo de hoje, que é o pedido de desculpa vestido e fantasiado de Ah, mas eu sou uma pobre pessoa que está aprendendo. E aí é aquele desculpa, mas eu estou aprendendo, que na verdade não significa absolutamente nada e eu vou dizer porquê. Mas eu não vou simplesmente dizer porquê, eu vou ler o pedido de desculpa e aí a gente depois vai tirar nossas próprias conclusões. Ah, e esse pedido de desculpa foi colocado nos comentários do YouTube, tá? Isso é muito importante, ele não foi postado em uma rede social da Marina Persson, em uma de suas páginas para todo mundo ver. Ele é um pedido de desculpa justamente neste vídeo, que é público mais nem tanto. E aí eu vou ler e depois a gente vai ler de novo juntos, né? Abre aspas. O que posso dizer a todos vocês é que hoje foi um dia de muito aprendizado para mim. Li todos os comentários e eu lamento muito por tudo que está acontecendo. Quando escolhi fazer um filme sobre o universo LGBTQI+, escolhi a Festa Feijão para retratar porque é uma festa democrática, inclusiva diversificada, linda. Acho e sempre acharei. Estou elaborando todas as questões que estão sendo colocadas, avaliando os erros cometidos. Disse uma mensagem para a Buba. Não posso apagar o que foi feito. Só posso pensar no que fazer daqui para frente. De imediato, quero chamar pessoas que queiram debater os temas que consideram ofensivos comigo. Busco um diálogo aberto, honesto e respeitoso. Entendo que Buba não queira conversar comigo neste momento e vou respeitar esse limite. Abra minha escuta para quem se dispuser a me ensinar o que eu não sei. E deixa eu abrir um adendo sobre o que aconteceu nessas gravações de acordo com as pessoas que lá estavam. E o que foi tão ofensivo? As pessoas foram destratadas pela produção. Houve a ligação de uma máquina de fumaça que foi pedido para que não fosse utilizado dentro daquele espaço pequeno. Rolaram transfobias diretamente com a dona da festa, que é uma pessoa transnegra, que é a Buba. Então, assim, não foi legal, não foi agradável. E quem foi retratado lá não se sentiu bem retratado na tela e bem tratado no dia. E aí você, que é uma pessoa com esperança no coração, uma pessoa inocente, uma pessoa que gosta de ver o lado bom das pessoas. Você que é gente, você que é sussa, você que é parça. Bom, antes de pegar isso aqui para ler, eu queria dizer uma coisa muito importante. Você quer fazer um vídeo sobre um determinado tema. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que conhecer o tema. Você tem que fazer um negócio incrível chamado pesquisa. Então, neste caso aqui, não é uma pessoa qualquer que está, coitada, cometendo uma transfobia institucionalizada no meio da rua por desconhecimento. É uma pessoa que, teoricamente, deveria ter feito uma pesquisa de campo antes de fazer o vídeo. Então, ela já devia saber. Ela não tinha que estar aprendendo. Ela tinha que estar aprendida quando chegar lá. Mas vamos lá, vamos debater cada parte. Começa com. O que posso dizer a todos vocês, para. Eu amo que, nessa hora, o pessoal adora usar linguagem neutra. Porque ela já o quê? Já admite. Olha, não tem nada aqui na situação. Estou até usando todes. Em vez de dizer todos e todas. Ou apenas dizer todos. Que a linguagem é muito machista e opressora. Então, vou dizer todos. Que aí eu já digo aqui que eu vi. O que posso dizer a todos vocês é que hoje foi um dia de muito aprendizado para mim. Não te perguntei nada. No caso, foi de aprendizado para você. E constrangimento para todas as outras pessoas que estavam o quê? No vídeo que você postou na internet. Então, assim. O foco não é você. E não é o seu aprendizado. Então, no caso, não pedir desculpa. Não cabe. Não interessa o que é para você. Porque não é sobre você. No caso, que às vezes as pessoas cis-brancas, de classe média, burguesas, ricas, informadas. Tem essa questão também. Porque só uma pessoa informada, não é uma pessoa ignorante. Tem dificuldade de compreender que não é sobre você. E, na verdade, normalmente, pedidos de desculpa não são sobre nós. São sobre para quem nós estamos o quê? Pedindo desculpas. Quando escolhi fazer um filme sobre o universo LGBTQI+, escolhi a Festa Feijão com o Retratar, que é uma festa democrática, inclusive, diversificada, linda. Tá. Ok. Escolhi fazer. Ela escolheu. De todos os temas que ela tinha, ela escolheu este tema e esta festa. Então, ela deveria conhecer tanto a festa quanto o tema. Não é assim aleatoriamente. Ela não acordou um dia, pegou uma caixa de temas, e falou uma mão assim e falou Hum! LGBTQI+. Não é bem assim. Certo? Se eu vou dar uma aula... Eu sou professora. Vou dar uma aula de uma coisa que eu não entendo muito. Sei lá. Fonética do português. Português do Mato Grosso. Ela fala Putz, não sei muito sobre fonética do português de Mato Grosso. É melhor eu dar uma estudada. É melhor eu ir ao Mato Grosso ou escutar pessoas do Mato Grosso antes de dar uma aula sobre isso. Antes de produzir um material que vai ficar na internet sobre tal coisa. Mas sei lá. Eu tenho ética profissional. Acho e sempre acharei. Que bom que você não mudou de opinião porque foi escorraçado. Acho isso muito bonito da sua parte. Olha, não importa o que aconteceu. Vocês me cancelaram. Mas eu vou continuar achando a festa linda. Pena que no seu documentário não dá pra ver que é a festa linda. Porque toda a questão é essa. Estou elaborando todas as questões que estão sendo colocadas avaliando os erros cometidos. Não entendo muito bem o que é avaliar erros cometidos. Porque a pessoa vira e diz, isso tá errado. Não, acho que tem muito o que avaliar. Acho que tem que não fazer de novo. Não, deixa eu avaliar esse erro aqui. Nota 10, esse erro. Não, esse erro aqui é meio 7. Diz-se em uma mensagem para a buba. Não posso apagar o que foi feito. Pode. Olha que legal. Não só pode, conta exatamente o que as pessoas estão pedindo. Que você apague o que foi feito. Você pega esse material que foi feito. Que as pessoas que estão no documentário não gostaram. E você apaga. Cara, que louco isso. É exatamente o que as pessoas estão pedindo. Que se apaga o que você fez. Porque eu tenho uma certa dificuldade. Você faz um documentário sobre João. Aí você publica o documentário sobre João. E João vira e fala, eu não gostei do que você fez sobre mim. E aí você que queria mostrar ao mundo João, vira e fala, poxa que pena, vou continuar fazendo assim mesmo. Então não era sobre João, era sobre você. Sobre o senhor João por feijão. Para quem não entendeu. De imediato, quero chamar as pessoas que queiram debater os temas que consideram ofensivos comigo. Quero chamar. Venha a nós o vosso reino. Eu estou aqui, no topo da minha simplicidade e humildade, convocando as pessoas para que elas venham debater as coisas que eu fiz de ofensivas comigo. Eu quero que vocês venham. Não sou eu que vou buscar as pessoas. Eu quero que quem esteja disposto venha me apontar o que está de ofensivo. E assim, é uma coisa meio louca. Porque às vezes algumas pessoas vão achar algo ofensivo e outras não. Porque as pessoas interpretam as coisas de forma diferente. Então você tem que ter um pouco de discernimento para não virar e falar Olha, mas essa pessoa trans não achou isso ofensivo. Então, isso não é tão ofensivo assim. Porque você achou ofensivo, mas ela não achou. Não interessa. Busca um diálogo aberto, honesto e respeitoso. Não foi respeitoso na ofensa, não queira que seja respeitoso na reação. Entendo que buba não queira conversar comigo neste momento e vou respeitar esse limite. Porque você não tem outra opção, no caso, além dessa. Você, inclusive, não precisa expor uma coisa que foi feita no privado, né? Que a pessoa viria e falava Olha, eu não quero conversar com você agora. Para o público. Ah, e essa pessoa não quer falar comigo. Eu super entendo. Guarda pra você. Abro minha escuta para quem se dispuser a me ensinar o que eu não sei. E esse final é a grande cereja do bolo. Que é. Eu, como eu disse, eu abro o meu coração para vocês. Para que vocês estejam dispostos. Me ensinem. Agora que eu já fiz a cagada. Certo? Porque antes de fazer a cagada, em nenhum momento me passou pela cabeça. Ir procurar estas pessoas. Para debater com elas. E aí eu fui lá e fiz a cagada. E agora eu me disponho para que vocês venham me educar. Não. Porque assim, esse é um exemplo. Eu posso estar crucificando a diretora do documentário? Sim, no caso estou. Mas para além disso, é um exemplo do que normalmente acontece quando as pessoas cometem coisas ofensivas contra uma minoria. Elas viram e falam Mas eu estou aprendendo. O que eu acho justíssimo. Ninguém nasceu desconstruído. Estamos todos aprendendo. De fato, a luta é pedagógica. A gente está aqui para ensinar. Mas, e isso é o mais muito importante, você tem que fazer a sua pesquisa. Não dá para achar que todas as pessoas trans vão ter a paciência para ficar te explicando coisas que você pode estar na internet e estudar sozinho. E o tempo inteiro. E que todas as pessoas estão lá dispostas para isso. O mesmo vale para o resto da LGBTQI e fobia. O mesmo vale para a misoginia. O mesmo vale para o racismo, para o capacitismo. As pessoas não têm que estar o tempo inteiro dispostas a te educar. Porque tem um texto sobre isso que provavelmente essas pessoas já escreveram. Porque a gente tem o hábito. Olha quantos vídeos eu fiz sobre vários assuntos. A gente tem o hábito de produzir conteúdo para explicar para os outros o que nós estamos sentindo quando somos ofendidos. como funcionam as situações de opressão. Então basta o outro ir buscar. Só isso. Eu cometo uma sequência de opressões diárias porque eu, no bingo das opressões, eu estou muito bem. Eu estou com bastante privilégio aí. Homem cis, branco, universitário, classe média, com família. Olha quantas coisas que eu tenho. Sou assim, privilegiadíssima. E eu cometo uma sequência de coisas horrorosas. que meus amigos, que são meus amigos, vêm me dizer, olha, isso está certo, isso está errado. E é por isso que é bom ter amigos, né? Porque assim, se você começa a quantidade de transfobias, quer dizer que você não tem amigos trans com atividade deficiente para te apontar essa transfobia. E aí, esse grupo é um grupo que para você é exótico. Porque não faz parte da sua vida. Entende? Porque assim, um amigo hétero meu comete uma opressão qualquer, que não precisa nem ser homofobia, pode ser, sei lá, o cara pode ser machista. E eu já tenho o mínimo de conhecimento de causa, né? Já escutei das minhas amigas mulheres um monte de coisa. Eu, que é meu amigo, vou virar para ele e falar, olha, isso que você está fazendo é muito errado. Porque veja bem, explicar para ele. Se uma pessoa que eu não conheço entra na minha casa e comete esse tipo de coisa, eu tiro ela a base vassourada. É muito inocente achar que você vai invadir o espaço de uma pessoa, ofender esta pessoa, e achar que essas pessoas que você ofendeu vão virar para você, que nunca viram na vida antes, e falar, não, vem cá. Eu vou te ensinar agora a ser um ser humano melhor, para que você não faça isso com outras pessoas. Isso você busca sozinha. É muito comum ver isso. A gente não pode mais aceitar esse pedido de desculpa porque ele não é eficiente. Ele é um pedido de desculpas que, na verdade, não se desculpa em nada. Ele se disfarça de ignorância e ele abate a sua própria culpa, certo? Dizendo, ah, não, isso é uma questão de desconhecimento. Quando normalmente não é desconhecimento. É falta de interesse mesmo em me conhecer. Em 2020, não dá mais para achar que uma pessoa que quer se dizer aliada cometa uma sequência de violências simbólicas quaisquer e diga que está aprendendo. Existe um limite do que você já deve saber para aprender mais. Não dá para querer chegar em uma turma de terceiro ano sem ter feito a alfabetização. E eu queria muito dizer para vocês que essa foi a primeira vez que eu vi esse tipo de pedido de desculpas. Eu queria muito dizer que só acontece com figuras públicas, que não acontece com conhecidos meus que nem são tão meus amigos assim, que toda vez que dão a bola fora vem com essa mesmíssima justificativa de que estão aprendendo, como se isso reduzisse o impacto do que já fizeram. Ninguém está dizendo que você é a pior pessoa do mundo. A gente só está dizendo que você já devia saber que isso é ofensivo. E se você, de fato, está aprendendo, que estamos todos constantemente aprendendo, não precisa anunciar para todo mundo. Basta começar automaticamente a mudar as suas atitudes. E a primeira atitude que precisa ser mudada é esse tipo de pedido de desculpa. Que aí você vira e fala olha, cometi essa sequência de coisas que as pessoas estão dizendo, foi uma bosta. Acabou. Olha, você já está assumindo que foi uma bosta, você está assumindo que fez. E você pode dizer farei de tudo para que isso não aconteça de novo. E para provar isso, aqui vai um outro documentário em outra festa, com outras pessoas, nas quais eu vou fazer tudo aquilo que eu devia ter feito a primeira vez e não fiz. Eu vou entregar um material fantástico para vocês. Por exemplo. Então, era só isso que eu queria dizer. Não estou sugerindo linchamento da Marina Persson na internet. Não estou sugerindo que a gente cancele ela. Na verdade, estou assim. Talvez. Bom. Não estou dizendo para a gente destratar a pessoa porque isso já está encaminhado. As pessoas que estão ofendidas já estão lá se manifestando. Ela vai lá no cantinho do pensamento dela. As questões éticas profissionais também já estão encaminhadas. Então, esse vídeo não é sobre isso. Não é sobre a figura única da Marina Persson e sobre eles de um único documentário. Isso é importante dizer para ninguém falar que eu estou sugerindo que vão lá lanchar a garota. Era só isso que eu queria dizer. Espero ter sido clara. E se eu não fui, tudo bem. Eu estou disposta e aberta para ouvir os seus comentários aqui embaixo no YouTube e mudar a minha atitude num próximo vídeo. Obrigada. Eu vou sair por ali. Ah, é ótimo ser drag que você é irônica. Esse pós-crédito não é uma piada, é uma coisa muito séria. Todo mundo é extremamente reativo. Certo? Todo mundo reage quando é acudado com não. É a primeira coisa que a gente faz. A gente vê e fala Não, eu não fiz isso porque não era a minha intenção. E de boas intenções o inferno está cheio. Eu já fiz isso e provavelmente você que está vendo esse vídeo também fez. Então assim, para finalizar tudo isso a primeira grande dica que eu vou dar para vocês e que eu me dei há muito tempo atrás é Calma!